Eu sou o Carlos Eduardo da Farmers Consultoria, quero mostrar para vocês hoje aqui alguns exemplares de milho e os sintomas que a cigarrinha no milho pode trazer aqui para a gente e como nós podemos identificar se nós temos a virose instaurada e se nós vamos perder produtividade por conta disso. Então vem cá Vitinho, meu cameraman hoje, dando uma força aqui. Primeiro sintoma que nós podemos observar são desenvolvimento das raízes adventícias, então aqui mostra para a gente que tem um crescimento bem prejudicado. Essa planta aqui está bastante atacada, já vou mostrar o restante dela para vocês. E essa planta aqui não foi tão atacada, então ela tem um crescimento bem maior das raízes adventícias. Esse é o primeiro sintoma. Segundo sintoma, a quantidade e a qualidade das espigas. Então essa planta aqui que foi bastante atacada, ela tem uma grande quantidade de espigas, que é o multi-espigamento. Então uma, duas, três espigas, tem mais uma espiga aqui para dentro. Então caracterizando a grande quantidade de vírus que foi atingido aqui, também um severo ataque da cigarrinha. Já nessa planta, que ela tem bem menos ataque, ela tem apenas uma espiga e uma espiga de maior porte. Caracterizando também a maior produtividade que essa planta aqui vai ter em relação a uma planta mais atacada. Um outro sintoma, a quantidade de sintoma nas folhas, principalmente nas folhas na parte superior da planta. Então aqui nós temos o sintoma do enfesamento avermelhado, bem característico e bem severo. Enquanto aqui nessa outra planta a gente tem bem menos ataque, bem menos severo também. Uma planta bem mais protegida. Além dessas duas plantas, eu quero mostrar para vocês aqui uma terceira planta que a gente encontrou no campo e ela estava extremamente morta já. Então olha só as espigas, como tem um desenvolvimento péssimo. Aqui também, segunda espiga, terceira espiga, bem ruim mesmo. E a planta basicamente já morreu. E um sintoma que a gente pode observar também é esse sintoma no caule, que é a isoporização do caule, também junto aos nós já apodrecidos. E um sintoma rosáceo, caracterizando a presença de um fungo oportunista, mais conhecido como fusário. A gente já conhecia, já sabia que tinha um fungo na área. Nós temos um problema iniciando aqui, que é um problema de compactação também, nessa área aqui. Então são grandes os prejuízos que a cigarrinha pode trazer para a gente, causando até a entrada de fungos oportunistas também. Diminuindo o desenvolvimento do milho, inclusive diminuindo a produtividade e rentabilidade do produtor. Com isso, quero mostrar para vocês que vamos tomar mais cuidado com as cigarrinhas, cuidar melhor do nosso protocolo de inseticidas, para termos lavouras com maior potencial produtivo. Sou o Carlos Eduardo, da Farmers Consultoria.